Alô, alô, meus amigos, tudo bem? Bom dia. Pra assistir. Na OAB, a gente... Presidente, a Fernanda... Presidente da OAB... A Fernanda, obrigado por sempre ser tão carinhosa comigo, me receber, sempre como a gente faz... ...a qual eu faço parte também, mas falando coisas boas, tudo bem? Tudo bem, Paulo, muito obrigada a você pelo carinho que você tem, a gente chama e você vem correndo, é sempre um bom meio de divulgação, nós gostamos disso, é preciso isso também. Muito obrigada por participar desse momento conosco hoje. E o que vamos ter hoje, então, doutora Fernanda? Então, hoje nós temos um dia emblemático, especialíssimo para a OAB. Nós temos a inauguração das obras de revitalização da sala e a inauguração dos escritórios compartilhados da ACASC. E aí você pode me dizer o que nós temos aqui dentro, nós temos salas, nós temos novas novas, a OAB vai ser atendimento aqui, conta um pouquinho sobre isso. Então, a partir dessa revitalização, Paulo, nós temos o atendimento que vai iniciar todas as tardes, das 13h às 19h, que vai acontecer aqui na sede. Não tínhamos esse atendimento. Uma outra situação que nós temos é um auditório muito bem equipado, onde os eventos, e um salão, os jantares, enfim, para pequenos grupos, né? Então, aproveitamos esse momento para abrir pequenos grupos após pequenos eventos e temos também, cedido pela ACASC, né? Os escritórios compartilhados, que se resumem a computadores, né? Salas de atendimento para os advogados que pretendem vir trabalhar aqui, para que sejam de fora, estejam aqui e precisam de um local para atender, e também para os daqui que não tenham, de repente, ainda montado seu escritório, que possam vir usufruir desse escritório aqui. Só para dizer, as pessoas que estão chegando, a doutora Fernanda estava com máscara, a meu pedido, ela tirou a máscara, até para que não venham falar outras coisas, porque o pessoal gosta bastante de comentar, no que se refere a isso, né, doutora Fernanda? Isso, não. Todos os cuidados estão sendo tomados, com certeza. Conosco aqui do seu lado, olha aí, né, o Rafael Hort, nosso presidente, vamos dizer assim, da OB Santa Catarina, eu até brinquei com ele, dizendo que ele está descascando bastante pepino nesses últimos dias. Mas essa confraternização e a sua importância de estar aqui em Xanchere, presidente? É super importante momentos como esse, na verdade, o trabalho de ordem, ele é um trabalho que soma o trabalho de diversos colegas, que de forma voluntária se dedicam à instituição, se dedicam a valorizar a profissão e momentos como esse são simbólicos, na verdade, são entregas de obras, de melhorias, de serviços aos advogados e advogadas catarinenses, principalmente aqui na OB Santa Catarina, a presença da ordem aqui em Santa Catarina, através da sua presidente, Fernanda Oliveira, que tem que demonstrar a capacidade de fazer com que, nesse momento de dificuldade que a gente atravessa, por conta da pandemia, através das ações da OB, nós consigamos manter a OB e a advocacia cada vez mais valorizada em nosso estado. E eu digo isso, Fernanda, eu vou dizer que a gente é muito dessa, é a primeira mulher presidente da OB, e a primeira mulher presidente da OB e a primeira mulher presidente. isso está realmente nessa capacidade de, mesmo no meio de uma pandemia como essa, conseguir se articular a ponto de conseguir revitalizar uma sede da... colocar novos serviços, como um novo auditório, salas de atendimento para advocacia, uma nova sala da diretoria, justamente para que o advogado da região se sinta cada vez mais acolhido pelo sistema OB Santa Catarina. Presidente, eu quero falar como é que está o momento dos advogados esse ano no estado, presidente. Eu diria que, em momentos de crise como esse, o sistema OB acaba se tornando mais presente, inclusive, pela advocacia catarinense. Nós acompanhamos os efeitos, os impactos da pandemia sobre a profissão, e através desse trabalho atípico, as subseções, nós conseguimos realmente realizar primeiramente a entrega da forma virtual, que foi um grande desafio, sem que nós perdêssemos a valorização e as prerrogativas da profissão, que foi o contato com a magistratura, mesmo que através de uma central de atendimento, através do contato virtual, como agora na retomada presencial gradual das atividades do Poder Judiciário, que contou com essa articulação das subseções, com as direções do foro, aqui a... Nós estivemos lá em Florianópolis conversando com os presidentes dos tribunais, com os presidentes justamente para provocar que essa retomada presencial, o Poder Judiciário facilitasse o exercício da advocacia. E cada vez mais, as pautas que a advocacia traz através da OAB têm se mostrado importantes, como, por exemplo, a virtualização, que não pode ser plena, ela deve ser compreendida de forma mista, e a prova disso está recentemente no caso polêmico que tivemos aqui no Brasil, da Mariana Ferrer, em que se demonstrou que o atendimento presencial e a audiência presencial é necessária para os casos complexos, e que os casos 100% virtuais não se mostram eficientes. Então é isso, a OAB Santa Catarina, trabalhando junto com as subseções, buscando cada vez mais garantir as prerrogativas da advocacia catalana. Voltando, presidente, obrigado. Voltando para a doutora Fernanda, o que a OAB de Xancherê está ganhando com essa sala? Tu falou, mas eu gostaria da importância da doutora, falar novamente da importância da OAB Xancherê e para os colegas também das outras cidades, dessa sala totalmente montada aqui. Paulo, assim, hoje os colegas, o acolhimento, certo? O nosso acolhimento. Hoje nós temos uma sede que comporta o recebimento de vários colegas, com toda a estrutura necessária, com equipamentos para uso dos colegas, com sala disponível para que possam realizar eventos, para que nós possamos trazer mais conhecimento ainda aos colegas. Nós temos um pequeno salão de serviço para receber também os colegas. Então, eu resumo tudo isso com um acolhimento. Era essa a nossa proposta quando nós iniciamos, era um sonho. Há 20 anos a sede foi inaugurada e nunca mais foi reformada. Era um sonho que eu tinha, a gente brincava sempre, ah, o pessoal não usa a sala, não adianta reformar. E eu sempre dizia, não, o pessoal não usa porque não está reformado. A gente precisa trazer a advocacia para próximo de nós. Então, hoje eu convido todos para virem conhecer. Podemos fazer um grande evento, em razão da pandemia, mas eu quero dizer que está muito disponível para todos que desejam utilizar. Obrigado, doutora Fernanda. Presidente, obrigado por ter vindo. Parabéns por ter abraçado aí, abraçado a doutora Fernanda, abraçado nós, advogados de Xancherê, que é muito importante para nós, que a nossa subseção esteja forte. Eu posso dizer de antemão, a doutora Fernanda é dessa, ela resume tudo o que nós pensamos de uma grande profissional, de uma pessoa que entende o advogado. E eu quero que isso seja bem dito, porque nós somos apaixonados no sentido de trabalho por ela, porque ela é uma grande pessoa. A advocacia catarinense é quem agradece a advocacia de Xancherê por ceder ao presidente Fernanda, que não apenas lidera a advocacia da região, como também é uma líder da advocacia catarinense. Mulheres, As lideranças da advocacia, com o seu dinamismo, com as suas ideias, e que trazem e se refletem hoje, no dia de hoje, é um meio simbólico, que é realmente a obra dos serviços hoje entregues à advocacia da região. Tá bom, obrigado aos dois, parabéns pelo meu trabalho. A gente está chegando muito colegas aqui, advogados. Eu queria até convidar a doutora Fernanda para entrar para lá, mas não vai dar para entrar, porque o pessoal está todo por lá, já tem uma faixa ali, eu não vou abusar da doutora Fernanda, nem o do Rafael Jorge, mas tem uma pessoa que eu gostaria de conversar, ver se eu gostaria de conversar com o doutor Marcelo Hang, porque o doutor Marcelo, João Marcelo, é uma pessoa ímpar, um grande presidente, foi um grande presidente, queria ver da possibilidade de conversar com ele, mas eu vou ficar, ver se eu consigo, o pessoal está chegando aqui, os colegas estão chegando aqui, olha que ideia, olha que interessante o pessoal todo aqui. Ó, o doutor Marcelo está vindo ali, João Marcelo Hang, grande conselheiro. Doutor, eu não poderia fechar, sabe, essa entrevista com uma pessoa, da sua pessoa, que é um grande professor, doutor, mestre em Direito, falando sobre a OAB, sobre o trabalho realizado também pela doutora Fernanda, pelo seu trabalho também como conselheiro. Obrigado, professor. Obrigado. Meu caro amigo Paulo, nossos amigos aqui reunidos, depois de um bom tempo, sem a gente se reencontrar, é um evento importantíssimo para a OAB, a renovação aqui da nossa sala já era hora, finalmente tivemos recursos para isso, tivemos o apoio, o apoio seccionado, os advogados a fazer isso. E eu fico orgulhoso, né, de saber que nossa amiga, nossa colega, doutora Fernanda, nossa presidente atual, é que está à frente, desse momento de uma renovação aqui da nossa OAB, da nossa subsessão, da nossa sala, que é aqui que nós somos recebidos, é aqui que nós temos a nossa casa. E fico sabendo que teremos agora um atendimento constante aqui, com o escritório compartilhado, à disposição dos advogados daqui da subsessão, e dos advogados que nos visitarem. Fico muito feliz. Esse momento de pandemia, doutor, qual é a sua palavra para os colegas, e para a Xancherê também, no que se refere ao direito e aos advogados? Bem, é um momento muito difícil para todos nós, né, todos estamos passando por... Eu, particularmente, parte de aulas online, nunca fez parte da minha realidade, eu nunca fui treinado para ser professor de computador, né, mas a gente tem que se readaptar, e eu tenho certeza que é um momento que vai passar. Logo, logo, a gente vai poder se reencontrar sem máscara, nós vamos poder nos abraçar, nos cumprimentar calorosamente, como era antigamente, mas, quando nós tivermos segurança, porque a saúde... Eu que agradeço. Parabéns por todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, pela subsessão da OAB, vou só mostrando de longe o pessoal chegando aqui na... Ficou bonito mesmo a nossa sede aí, acho muito legal, muito dessa, sensacional, e o nosso colega e a gente sempre tem que valorizar a nossa OAB, que é muito importante. Então, a gente tem aí com a Fernanda de Oliveira, presidente aqui, subsessão do OAB, Rafael Rocha, presidente, da Ordem dos Advogados, João Marcelo, conselheiro, está aqui, Ruti Mar Botolom, está aqui também, conselheiro, Tiago Gasperini, também conselheiro de... Já teve outro dia, nos términos das OAB. Eu queria mostrar para você aí, meu amigo, mas, infelizmente, não vai dar. Beleza? Entrou antes, né? Bem legal o lugar aqui, né? E o pessoal... ... ... ... ... Bibi Restaurante, da AMH Net Internet, Riana Cortou, ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.